Fala, Arki! Tudo 100% com você! No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre diagrama de classes e você vai sair daqui sabendo quando utilizar prós, contras e também vai entender como fazer um diagrama de classes. Bacana? Então, bora pro conteúdo! Caso você ainda não me conheça, Arki, muito prazer, eu me chamo Carlos Pisani e por aqui eu ajudo profissionais, assim como você, a turbinarem a sua carreira chegando ao nível de arquiteto, de soluções, software, sistemas e muito mais. E se você ainda não é inscrito por aqui, fica o convite de você clicar no botão aqui embaixo e fazer a sua inscrição agora mesmo, porque eu lanço conteúdos como este com uma grande frequência. Bacana? Bom, então, sem mais delongas, vamos falar sobre diagrama de classes da UML. Começando aqui do O QUE É UM DIAGRAMA DE CLASSES? O diagrama de classes simplesmente é o diagrama mais conhecido da UML. É o que mais foi utilizado e que mais tem aplicação no dia a dia dos profissionais. Basicamente, ele serve para demonstrar, ilustrar estruturas de uma aplicação, como que essa aplicação é composta. Bacana? Então, quais são as classes, quais são os padrões que a gente vai aplicar, e por aí vai, você consegue ir num nível de detalhe muito grande ou ser mais abstrato. Você consegue trabalhar com níveis de abstração também em um diagrama como esse. Tipicamente, ele foi criado para detalhar mesmo, entrar ali no nível de propriedade, de eventos, de métodos, de cada uma das classes. No nascimento da orientação a objetos, a forma mais fácil que se tinha de representar ali uma arquitetura era fazendo uso de um diagrama como este. E neste contexto, era muito comum você entrar no nível de detalhe ali, praticamente de se programar com o diagrama. É possível, tá? É lógico, não tem as condições ali detalhadas, mas se chegava no nível, literalmente, de colocar ali todas as propriedades, se tivesse uma alteração e uma propriedade, tinha que alterar o diagrama também. Teve uma época que era assim. Bom, e falando um pouquinho sobre quando a gente deve utilizar esse tipo de diagrama, eu recomendo que você utilize esse diagrama principalmente quando você ou estiver ali com um problema e precisar entender melhor o que é o negócio, como que ele foi implementado, tá bom? Então, para você tirar ali, fazer uma engenharia reversa e conseguir redesenhar a sua aplicação, esse é um dos casos mais comuns, porque tem muitas aplicações escritas e não documentadas. É muito comum isso mesmo, tá? Bom, outro caso que eu recomendo, quando você, como um arquiteto ou projetista, estiver querendo demonstrar a aplicação de um padrão ou como a solução deveria funcionar, logicamente você vai representar os principais elementos, não todos, tá? Mas os principais elementos. Como a gente vai ver daqui a pouquinho na prática, vou mostrar um exemplo de um diagrama como esse, beleza? E eu também gosto de fazer esse tipo de diagrama numa planing, por exemplo, junto com os desenvolvedores, para ilustrar para eles a minha ideia e deixar com que eles também participem, aumentando assim o engajamento da equipe toda na solução que está sendo projetada. E antes de irmos para o nosso exemplo, vamos falar um pouquinho de prós e de contras, tá? Falando primeiramente aqui dos prós, um diagrama de classe, como a gente falou, ele serve para representar, ilustrar uma solução, tá? Seja existente, como a gente já falou, ou uma solução nova, algo que você esteja idealizando junto com a equipe ou talvez até solitário. Bom, então, neste contexto, ele ajuda demais a elucidar, a fazer com que as outras pessoas entendam do que se trata a sua solução. Então é muito mais fácil de você obter uma aprovação de uma solução, a aprovação do próprio time técnico, né? Eles gostarem da sua solução, se eles entenderem a solução. E nada melhor do que um diagrama para elucidar, para deixar claro, tangibilizar essas ideias, né? O conceito que você está querendo passar para a equipe. Um outro ponto muito forte é que ajuda a melhorar, tá? A comunicação das equipes, o entendimento das equipes ali no tocante a quando cada parte vai ser construída, quando que a gente começa a fazer um determinado componente ou para quem a gente passa aquele componente. Então ajuda também no planejamento da nossa solução, uma vez que a gente tem clareza maior, né? Dos componentes de quais são os mais complexos na nossa solução. E o terceiro ponto positivo que eu trago para você é que ele documenta efetivamente de uma maneira até bem detalhada a solução que vai ser implementada ou que está implementada. Isso faz com que nós tenhamos efetivamente uma facilidade no momento de fazer uma manutenção. O desenvolvedor, um analista ou uma pessoa que não necessariamente conhece de código pode olhar para a solução dessa forma através do diagrama e ter uma visão de onde o problema pode estar ocorrendo, um problema de lentidão, por exemplo, ou como solucionar, tá? Dando ali um direcionamento para a equipe. Sem contar que a própria equipe técnica também tem o mapa da mina, né? Com o mapa nas mãos, fica muito mais fácil depois de você resolver qualquer tipo de problema. Então, documentação é algo que é muito importante. É verdade que é meio procrastinado hoje em dia, mas é muito importante. Bom, e agora falando dos pontos negativos desse diagrama aqui. Por que a gente não deve fazer um diagrama de classes? Eu não recomendo e desencorajo você a fazer um diagrama como esse para detalhar muito, para passar para o desenvolvedor exatamente o que ele deve fazer. Cada método, cada propriedade, isso não funciona. No dia a dia, o desenvolvedor precisa ter uma certa liberdade, muita liberdade na verdade, né? Para conseguir complementar aquela solução que foi idealizada e originalmente ali com uma, duas, três classes explodir isso para várias outras classes, aplicar boas práticas de programação, colocar ali, né? Mais métodos, principalmente os privados. É legal que os públicos a gente tente trazer aqui no nosso diagrama, né? Os principais. Mas a gente não pode fazer com que o diagrama seja algo que aliene o nosso desenvolvedor. Que faça com que o nosso desenvolvedor não consiga implementar, tá? Que ele tenha que, poxa, para qualquer método, ele pedir ali a autorização ou pedir para alguém alterar o diagrama antes dele implementar. Não pode ser uma ferramenta que breque o teu time. Então isso acabava acontecendo muito lá no passado e eu já estou trazendo aqui para você um como você contornar esse problema, né? Não entre muito no detalhe. E é fácil você acabar caindo nesse pecado ali de detalhar tudo, 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 tudo. e o seu diagrama ficar muito complexo, ficar até difícil de ser lido depois. O segundo ponto negativo é a manutenção, tá? Uma vez que você fez um diagrama como esse, depois talvez tenha uma evolução muito grande ali na aplicação, principalmente dos métodos mais importantes, seria importante você manter esse diagrama depois atualizado. Afinal de contas, se o diagrama ele não tem ali uma visão atual do seu código, da solução, ele acaba sendo mais uma coisa que vai desfavorecer, né? Que vai atrapalhar do que vai ajudar. E por último, nós temos aqui um tempo adicional no nosso projeto. Afinal de contas, eu vou precisar de alguém fazendo o desenho, não é? E esse desenho depois ser explicado, etc., ser mantido. Então é um artefato programático aqui de certa maneira a mais. Bom, como que a gente pode contornar isso? Tendo uma visão de que esse diagrama ele vai servir para uma construção ou para um troubleshooting, um processo de correção, como a gente falou no comecinho do vídeo, não assumindo que ele é um ativo da nossa solução de forma perene, que tem que ser perene. Eu gosto de trabalhar com documentos perenes tipo Big Pictures, entre outros, que a gente vai ter ali a visão estrutural da aplicação toda, da arquitetura toda. E não de cada parte do código, porque se a gente for por esse caminho, a gente vai ter um problema nas mãos de manter sempre atualizado aquele diagrama, que é um diagrama muito detalhado e certamente vai consumir tempo para se atualizar. E agora vamos para o nosso exemplo. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre os conectores. O que são conectores? São as formas que nós temos de ligar uma classe na outra em um diagrama de classes. Bom, começando aqui do primeiro conector que nós temos, é o de associação. Ele simplesmente indica que uma classe acessa a outra, que tem uma ligação entre essas duas classes, uma fala com a outra, sem entrar no mérito de direção e nada mais. Simplesmente a comunicação acontece entre duas classes. Elas são, de certa maneira, associadas. Uma usa a outra de uma certa maneira. Beleza? Bom, você pode colocar aqui também cardinalidades. Você poderia colocar aqui N registros daqui para um do outro lado. Isso aqui pode ser utilizado, por exemplo, até para geração de modelagem de dados. Tem quem utiliza um diagrama de classes para fazer literalmente a modelagem de dados usando basicamente este conector aqui, o de associação e cardinalidades em cima. Bom, na sequência nós temos aqui a associação direta, que tem aqui na ponta uma setinha preenchida. Isso indica a direção do dado. Então, é como se eu tivesse aqui a classe 1 acessando a classe 2. mas eu estou falando diretamente que a classe A aqui ela acessa a classe B. Então, eu estou dando a direção dessa associação. É para isso que serve esse conector aqui. Beleza? Bom, daí na sequência nós temos aqui o conector de agregação. Ele tem aqui um losango aberto na sua ponta. Ele serve para indicar que nós temos uma relação entre duas classes que ela não é forte, ela é fraca, mas ela existe. É uma composição fraca. Ou seja, é algo, por exemplo, um departamento. Eu tenho departamentos e tenho uma empresa. A minha empresa pode existir mesmo sem haver departamentos. Tudo bem? Então, só que os departamentos ali, de certa maneira, eles agregam, eles são uma composição da minha empresa. Eles são parte da minha empresa. Só que é uma parte que não é fundamental. Sem ela, a minha empresa continua existindo. Deu para pegar? Então, basicamente, é para isso que serve a agregação. Aí nós temos aqui a composição, que é um losango, de novo, igualzinho o outro, só que preenchido. Neste contexto, nós estamos indicando que a composição dos elementos é muito forte, ao ponto de que se um elemento deixar de existir, o todo ali é comprometido. É a mesma coisa do que falarmos um carro sem o motor. Eu tenho o carro e não tenho o motor do carro. não existe um carro. Eu não tenho o carro como um todo sem o motor, sem os pneus, sem as portas, sem os chassis, sem a lataria. Então, esses componentes compõem o carro. O carro é um composto de portas, chassis, lataria, vidros, pneus, motor, câmbio, por aí vai. Ele é um composto disso tudo. Sem uma dessas coisas, o carro deixa de existir, deixa de fazer sentir a existência do carro. Diferente da empresa que a gente falou ali. Talvez tenha uma empresa com uma única pessoa lá dentro, sem área nenhuma. Aquela pessoa representa os departamentos. Os departamentos não existem, mas a empresa existe. Tá bom? Então, deu para ficar claro aí a diferença entre agregação e composição? Olha sempre para isso no momento que você for construir seu diagrama. Beleza? Bom, daí nós temos aqui, a gente vai ver isso também no detalhe. A gente tem aqui um diagrama aqui embaixo, a gente já vai falar sobre ele. Aqui nós temos a herança. Ela possui então aqui uma setinha aberta. É isso que nós temos aqui dentro do nosso conector. E ela serve para representarmos que tudo que tem no elemento A, o elemento B também tem. Ele leva tudo que tem no elemento A. Então, se eu tenho um elemento A aqui com código, nome, endereço, telefone, e eu herdar dele aqui, tiver a herança dele aqui pelo meu elemento B, pela minha classe B, isso indica que tudo que o A tem, o código, o nome, o endereço, o telefone, o B também tem. Então ele traz tudo que tem do A para o B. É isso que a herança faz, é isso que ela representa. Ela indica literalmente que a B carrega tudo que a A tem também. E dessa forma nós não precisamos colocar na nossa classe B tudo que tinha lá na classe A. Isso fica subentendido através desse conector. Ele ajuda e ajuda muito no momento de você desenhar o seu diagrama para não ter repetição de campos ali no momento que você está desenhando, ilustrando o seu diagrama. Tá bom? Bom, por fim, nós temos aqui a nossa implementação, tá? Que é a mesma coisa aqui do que a herança, tá? Só que ela é traçadinha, beleza? Ela é traçada. Então, neste contexto, a gente tem aqui um conector que indica que temos na outra ponta uma interface, beleza? Sendo realizada. Eu tenho um contrato em uma ponta e na outra ponta eu tenho uma classe que utiliza essa interface. esse conector é específico para esse tipo de cenário. É como se fosse a herança, beleza? A gente tem a indicação aqui de que tudo que eu tenho na classe A, por exemplo, na interface, eu tenho na B, só que a A não tem implementação nenhuma, não tem código ali dentro. Eu estou indicando simplesmente que a classe B tem que ter o que a A tem, mas a A é só um contrato. Ela não é uma classe, ela não tem a implementação, tá? Diferente do exemplo anterior. No exemplo anterior, eu poderia ter um método, por exemplo, calcular, que faz, vamos supor, a soma de dois números. Então, na minha classe B que herdou da classe A, eu já teria a soma implementada. Se fosse aqui a implementação de uma interface, como a gente está falando, entre classe A e B, o que aconteceria aqui? A nossa classe B não teria o calcular, ela teria que ter o calcular. Então, eu tenho que implementar, eu tenho que ter o código, literalmente, aqui, do método calcular. Isso não vem com a classe A, não tem na classe A, não existe. Pelo contrário, se eu não implementar, eu estou rompendo o contrato e isso vai fazer com que o nosso compilador dê erro, vai acusar um erro ali na hora de você rodar a sua aplicação. Bem, então passamos aqui por todos os conectores, com eles você já vai conseguir entender, interpretar qualquer diagrama de classes, que seja implementado corretamente, logicamente. Bom, vamos então para um exemplo aqui de como funciona um diagrama de classes. Esse aqui é um diagrama que está no portal oficial da OML, tá? E aqui nós temos, basicamente, um diagrama que ilustra um hospital, tá? Então nós temos aqui algumas pessoas, alguns componentes de um hospital. Começando aqui pela pessoa, e percebe que a pessoa ela tem vários atributos aqui, tem o title, tem o nome, tem o meio do nome, o dia do aniversário, o sexo, o telefone, então está tudo aqui, tá? A gente tem várias informações de uma pessoa, uma person aqui, tá bom? Daí nós temos a herança dessa classe acontecendo, e a herança dela está aqui, aqui, eu tenho ou um paciente ou uma pessoa da equipe, do staff, tá bom? Então eu tenho ou um paciente ou uma pessoa do staff, tudo isso vem da nossa pessoa. E percebe que aqui a gente poderia ter o nosso primeiro nível de abstração sendo a pessoa, né? E aqui, no caso do nosso staff, é o segundo nível de abstração. Ainda não é completo, é a nossa equipe aqui que suporta o nosso negócio, mas ele ainda não é concreto, uma equipe não é uma classe específica, né? Que representaria ali uma pessoa propriamente dita da nossa equipe, tá? Bom, depois nós temos aqui um terceiro nível de abstração, que, na verdade, são várias classes aqui, né? Sendo a operação, né? O administrativo ou a equipe técnica. Então são as equipes que nós temos, até que são todas classes abstratas, beleza? E aí depois eu começo a entrar num nível que eu posso concretizar. Por exemplo, eu tenho o doutor, tá? E o doutor ainda posso ter uma herança dele aqui, que é um cirurgião, tá? Então, cada uma dessas classes, elas vão sendo enriquecidas com mais propriedades. Aqui eu tenho as primeiras, como a gente falou, né? E aqui embaixo eu vou tendo mais e mais detalhes. No caso do paciente, eu já tenho as informações adicionais aqui dele, né? Se ele tem algum tipo de alergia, por exemplo, né? Então eu tenho algumas informações adicionais do nosso paciente. E no caso da nossa equipe, eu posso ir também enriquecendo, né? Aqui eu tenho informações, por exemplo, no staff de educação, né? Onde ele estudou, por exemplo, os idiomas que ele fala, provavelmente isso vai ser muito importante num atendimento, né? Os certificados que ele tem, tá? E aí depois eu entro no nível de detalhe, eu tenho as pessoas administrativas, onde eu vou ter alguém aqui do front que vai atender o nosso paciente. Por exemplo, um recepcionista, né? No outro lado aqui eu tenho a minha staff, a minha equipe técnica, onde eu tenho técnicos em geral ou tenho alguns que são especialistas ali em alguma tecnologia, tá? Por exemplo, que operam ali uma máquina de cirurgia, tá bom? Bom, e do outro lado, como a gente falou, nós temos o doutor, né? Que também tem as suas especialidades e eu poderia ter mais informações aqui adicionais de um cirurgião. Ele é um cirurgião do quê? Ele tem que tipo de equipamento talvez ele precise, então nós conseguimos ir enriquecendo o nosso diagrama de acordo com a especialização que vai acontecendo naturalmente aqui no nosso detalhamento, né? Da solução aqui, beleza? Bom, do outro lado aqui nós temos o hospital, tá? E aí nós temos uma relação aqui, cardinalidade N para N. O que é interessante disso aqui? Eu não estou entrando no nível de detalhe de colocar uma outra classe aqui no meio, mas efetivamente ela precisaria existir. Afinal de contas, eu posso ter vários hospitais e várias pessoas. Nesse contexto, uma única pessoa que ela pode ser em um momento paciente de um hospital e outro médico do outro hospital, né? Ou ela pode ser paciente de mais de um hospital. Em um ela foi fazer um exame nas costas, em outro ela foi fazer um exame, enfim, de tendinite, em outro relacionado à respiração, tá? Então poderia ter N hospitais aqui e a mesma pessoa participando ali de formas diferentes ou igual, né? como paciente em vários hospitais, tá bom? Então é uma relação de N para N, tá bom? Beleza? Por isso eu tenho essa cardinalidade aqui. E de novo, aqui eu não preciso entrar tanto no detalhe, né? Ao ponto de colocar aqui cada elemento da nossa solução, mas eu consegui detalhar, talvez até com pessoas de negócio, quais são as pessoas que vão fazer parte do nosso sistema. Por exemplo, em um modelo ali de autorização ou de autenticação, né? Autentico e depois em que módulos aquele usuário pode ser autorizado, né? O que ele pode fazer no sistema, o que eu requeiro daquela pessoa dentro do sistema. Beleza? Bom, por fim, nós temos aqui, ó, aquela visão que eu passei para vocês, deixa eu limpar a lousa aqui para ficar mais fácil, aquela visão que eu tinha falado de agregação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, o nosso hospital sendo um agregado de departamentos, tá? Ou seja, não necessariamente eu preciso dos departamentos para ter um hospital. Talvez eu tenha um hospital que seja muito simples, muito pequeno, não tenho departamentos. Mas, nesse caso, eu estou falando que eu tenho os departamentos agregando ao meu hospital, tá? E aqui eu tenho minha equipe agregando ao departamento. Embora isso aqui possa ser um pouquinho controverso, não é verdade? Como que eu vou ter um departamento sem pessoas? Então, daria para a gente dizer que precisa ter aqui, eu sou da opinião aqui, que aqui deveria ser uma composição, sem as pessoas do staff, eu não tenho aqui, né? Sem as pessoas da minha equipe, eu não tenho um departamento. Não dá para existir um departamento sem pessoas, né? Fazendo parte dela. Logicamente, essa é somente a minha opinião. O que vai ditar mesmo é o negócio, né? É o negócio que vai falar, poxa, é obrigatório existir ali as pessoas para ter um departamento. Isso não é simplesmente uma questão lógica, tá? É uma questão literalmente funcional, é uma questão da empresa a qual você está desenhando, transformando ela, né? Em código, beleza? Em diagrama primeiro, depois em código. Então, desta forma, passamos por um exemplo de diagrama, mostramos como que esse diagrama é composto, não é? E também explicamos os conectores, os prós, os contras. E agora, eu quero saber de você, o que você achou desse conteúdo? Conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. E não esquece de deixar aquele like maroto para dar um apoio para o nosso canal, porque você, Arq, é top e a gente faz esse conteúdo com todo carinho para você. Então, a gente vai ficando por aqui. Um super abraço, até a próxima. Até a próxima.